Eu disse que nós íamos usar o Homem ontem Eu falei que nós íamos usar o Homem na laje Olá Ai 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 Coisa linda Dava vindo tão fácil no início né Olha Ele se some É Cromerjig Que que eu vou te dizer Olha lá, olha lá Engrossou o Cade Aê Olha só Olha só Olha aí Aê 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 Olha o Jig, olha o Jig Aê 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 Aê